O dom você tem, eu não discuto, desfruto, desfruto O seu predomínio absoluto, é justo e é bom Você chamou, não reluto, não penso, não argumento Não perco meu tempo, eu me contento, se atendo ao seu dengo Andei de São Paulo a Pernambuco, pra vê-la de estrela No sol derreti, eu virei suco, pra vê-la ferver Pois você já é uma lenda, tão linda, sob encomenda, nas ruas de Olinda Fazendo passo na ida e na vinda Produzida e dando de dez, com seus blocos fiéis Ressuscita até o Fenelon Possuída de decibéis, da cabeça até os pés Sua velocidade é a do som O dom você tem, eu não discuto, desfruto, desfruto O seu predomínio absoluto, é justo e é bom Você chamou, não reluto, não penso, não argumento Não perco meu tempo, eu me contento, se atendo ao seu tempo Andei de São Paulo a Pernambuco, pra vê-la de estrela No sol derreti, eu virei suco, pra vê-la ferver Pois você já é uma lenda, tão linda, sob encomenda, nas ruas de Olinda Fazendo passo na ida e na vinda Produzida e dando de dez, com seus blocos fiéis Ressuscita até o Fenelon Possuída de decibéis, da cabeça até os pés Sua velocidade é a do som O dom você tem, eu não discuto, desfruto, desfruto E o seu predomínio absoluto, é justo e é bom Você chamou, não reluto, não penso, não argumento Não perco meu tempo, eu me contento, se atendo ao seu tempo Eu não sei se você, eu não sei se você, eu não sei se você Obrigado